Triste Madrugada E nem cantei uma linda canção Triste Madrugada foi aquela Que eu perdi meu violão Não fiz serenata pra ela E nem cantei uma linda canção Uma canção para quem se ama Que sai do coração dizendo assim Abre a janela amor, abre a janela Dê um sorriso e choque uma flor para mim Abre a janela amor, abre a janela Dê um sorriso e choque uma flor para mim Cantando assim Triste Madrugada foi aquela Que eu perdi meu violão Não fiz serenata pra ela E nem cantei uma linda canção Triste Madrugada foi aquela E eu perdi meu violão Não fiz serenata pra ela E nem cantei uma linda canção Uma canção para quem se ama Que sai do coração dizendo assim Abre a janela amor, abre a janela Dê um sorriso e choque uma flor para mim Abre a janela amor, abre a janela Dê um sorriso e choque uma flor para mim Cantando assim Abre a janela amor Tchau, tchau.